De carinho. Mulher gosta de... ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Fica com a gente. Esse é o seu espaço para você também compartilhar. Que está em casa, tem todos os nossos canais. Você pode ligar para cá, mandar um e-mail, entrar no nosso Facebook e, de repente, sugerir uma pauta. O que você quer ouvir, o que você quer que a gente converse aqui, trate aqui também. Fique à disposição. Eu sei que a gente invade a sua casa. Então, é para você também ter liberdade aqui no espaço, aqui no espaço feminino. Hoje nós vamos falar sobre algo muito interessante, que não se fala tanto, né? Que é a adoção de filhos. E para conversar sobre esse assunto comigo, eu recebi aqui a Cíntia César, que é advogada. Obrigada. Muito boa tarde, tudo bom? Tudo bom, é bom te receber aqui. Vamos conversar. Obrigada pelo convite. Obrigada por aceitar o nosso convite estar aqui. Vamos ter liberdade para falar, para conversar, para comunicar para todas as pessoas que estão em casa. E também está aqui comigo a Eliane Carrão, que é mãe adotiva da Sabrina, que tem quantos anos, Sabrina? Nove. Nove anos. Obrigada pela presença de vocês. Um prazer imenso contar da nossa história de amor. Gostamos de falar, aproveitar esse espaço. Muito obrigada, porque é bom a gente falar de histórias de amor e poder tocar o coração das pessoas, que também podem estar pensando nisso e dar um passinho à frente, né? Verdade. E vai estar cantando a Grazi Maia. Ela vai cantar Antes que Amanheça. É o primeiro CD? Não, é um prazer estar aqui nessa tarde com vocês, uma alegria. Esse é o meu terceiro CD. Na verdade, a gente está lançando aqui em primeira mão. Opa! Que o lançamento mesmo vai ser dia 18 de novembro ainda. Mas a gente está fazendo hoje aqui o lançamento. Antes que Amanheça é o CD e você vai cantar a música, então tema. Antes que Amanheça, isso mesmo. Choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Amém! E também está conosco a Daniele Rosseto. É isso? É isso, tudo bom? Tudo bom, querida? Seja bem-vinda. Obrigada. Fala um pouquinho, o que você vai ensinar para a gente hoje? Então, hoje eu vou estar ensinando a fazer esse marcador aqui, ó, de livro. Entendeu? Que legal! Curioso para aprender. É feito com tecido? É feito com feltro. Então, daqui a pouquinho a gente vai lá no nosso espaço do artesanato para aprender um pouquinho. Sobre a adoção de filhos, eu quero perguntar para você, o que é adotar um filho? Porque às vezes a pessoa pensa, o que é realmente? É na realidade que hoje vai ser muito interessante, né? Porque adotar o filho é uma pergunta muito subjetiva. Eu, como advogada e manejadora da lei, eu vou dizer que adotar o filho é conceder o poder familiar para alguém. Ou seja, o poder de gerir, de criar, de tirar guarda, né? Ele pode ser tirado originariamente de uma pessoa que não tem condições de criar uma criança e ser concedido para uma família substituta que vai passar a ser a verdadeira família. Mas eu acho que a adoção vai muito além disso, né? Como disse nossa querida Eliane, é um ato de amor. Então, é muito interessante tê-la aqui também hoje para tirar só o enfoque legal e trazer o que é o sentimento da família. Sem dúvida. Sempre que eu queria saber de ti, você acha que você escolheu a Sabrina ou foi a Sabrina que você escolheu? Ah, fomos ambas escolhidas, né? A Sabrina, desde pequena, né? Primeiro, eu respondo até a sua pergunta, que é a adoção, né? A parte jurídica, porque a adoção, né? Tem essa questão jurídica, uma formação de uma família. Antes de nascer, a próprio filho, a questão passa pelo jurídico. Mas o que é a adoção? É ser mãe, assumir e escolher a maternidade e paternidade, porque muitas vezes se torna mãe e pai sem escolher. Às vezes nem queria, né? Sai de um outro ato. Mas a adoção é a escolha da maternidade e da paternidade. E proporcionar a uma criança ser filho. Então, sempre tive isso na minha mente, né? E a outra pergunta que você fez, né? Se fomos escolhidos... Quem escolheu quem? Quem escolheu quem, né, Sabrina? Você quer contar aquela história que você ouviu desde o primeiro dia que você esteve lá em casa para dormir? Pode ser? Pode. E nem nem a história. Era uma vez uma menina chamada Sabrina e um menino chamado Leonardo. E a menina ficava perguntando, quem quer ser minha mamãe? Quem quer ser meu papai? E a mamãe Eliane e o papai Hernani foram no abrigo, adotaram a Sabrina e o Léo, foram para casa e viveram felizes para sempre. E segundo, isso não é um conto de fadas. Isso é uma verdade, né? Então, eu acho que ninguém escolhe ninguém, é um encontro, né? É como se Deus abençoasse esse encontro e direcionasse essa família para essa história de amor. Que maravilha! Obrigada! Muito linda você! Obrigada! E quem é que pode adotar? Olha, as pessoas maiores de idade, né, a maioridade civil hoje é 18 anos de idade, desde que ela tenha uma diferenciação de 16 anos, seja uma pessoa socialmente adequada, vai ser feito um estudo social, psicológico, para ver se esse pai, essa mãe tem uma capacidade, tanto psicológica quanto financeira, de dar um bom ambiente familiar para essa criança que vai ser adotada. Então, eles podem ser candidatos à adoção, né? Quem estaria afastado seriam parentes diretos, avós, tios, que aí, na verdade, teriam que pleitear a guarda, né? Mas, maior de idade, essa diferenciação de 16 anos, sendo uma pessoa... Solteiro pode adotar? Pode adotar, sim, tá? Casais, solteiros. Se for casal, vai ter que comprovar o vínculo aí conjugal ou de união estável, mas não há vedação legal para que pessoas solteiras procedam à adoção também. Na adoção hoje, qual é a criança que... como é que eu decido qual criança eu vou adotar? Ou eu tenho uma lista que eu fico cadastrada? Como é que eu faço para proceder? Na verdade, a pessoa que tem interesse em adotar, ela vai se dirigir a uma das varas de infância e juventude, vai levar a documentação dela, lá ela vai receber toda a instrução do restante das documentações, vai ser feito um estudo psicológico com essa pessoa, com assistente social, com psicólogos. Sim, ela vai ser encaminhada para grupos, para poder entender o que é adoção, poder entender esse universo, vai ser traçado todo um perfil, inclusive do tipo de família que ela quer formar, da criança que seria mais adequada, vai ser traçado todo um perfil, não é aleatório, né? A qualquer criança é dada... A exemplo pela qual ela quer adotar? Exatamente, é dada a qualquer pessoa, não, vai se fazer todo um estudo, vai se fazer um comparativo, ela vai ficar num cadastro nacional de pessoas aptas a adotar, quando se achar a criança compatível com o perfil, aí sim que vai se cogitar a aproximação dessa criança, um possível estado de convivência. Temos um papo longo aqui, né? Para a gente conversar, para esclarecer todos esses pontos, daqui a pouquinho, sem dúvida, a gente vai ter um tempinho, eu vou para o artesanato daqui no próximo bloco, depois eu volto para cá, mas enquanto isso, vamos ouvir uma música abençoada com a Grazi Maia, antes que amanheça. Por favor, vem aqui para o nosso espaço, vamos cantar. Obrigada. Já pensei em desistir O que eu temia veio sobre mim Meu coração Então sangrou Chorei meus sonhos com as lágrimas de dor No teu ombro, Deus Pude encontrar O consolo, a cura e a força Pra me levantar Sei que não é o meu fim Eu não vou desistir Sonhos maiores Sonhos maiores Tens pra mim Sei que tu és fiel Para cuidar de mim Jamais eu vou deixar De crer em ti Meu coração Meu coração Meu coração Então sangrou Chorei meus sonhos com as lágrimas de dor No teu ombro, Deus No teu ombro, Deus Pude encontrar O consolo, a cura e a força Pra me levantar Sei que não é o meu fim Sei que não é o meu fim Eu não vou desistir Sonhos maiores Sonhos maiores Tens pra mim Sei que não é o meu fim Sei que tu és fiel Para cuidar de mim Jamais eu vou deixar De crer em ti Antes que amanheça Antes que amanheça E o mar se acalme Eu te adorarei Eu te adorarei Eu te adorarei Eu te adorarei Sei que não é o meu fim Eu não vou desistir Eu não vou desistir Sou dos maiores Tens pra mim Sei que tu és fiel Para cuidar de mim Jamais eu vou deixar De crer em ti Jamais eu não vou deixar de curar em ti Sim, só Voltamos agora nesse espaço para a gente aprender mais algumas coisas. É tão bom esse espaço aqui que a gente... é um ambiente tão criativo. E eu estou aqui com a Daniele Rosseto, que vai ensinar para a gente um marcador, um marcador lindo, marcador de bíblia, de livro, de caderno, que é no elástico fácil para colocar, né? E pode até usar para fechar o caderno, né? Isso, também, para enfeitar assim a capa da frente. Bom, então vamos aprender. Tem o material aí para a gente falar para o pessoal de casa? Então, a gente vai precisar de tesoura, cola de silicone, um círculo de papelão medindo 10 cm, um círculo de papelão de 9 cm, 35 cm de elástico, roliço branco, 30 cm de fita de cetim verde, número 00, 15 cm de fita de cetim número 00. 30 cm de cianinha azul, 4 unidades de meia pérola, 4 florzinhas de 1 cm para enfeitar, feltros nas cores verde, rosa, com bolinha, amarelo e cor de abóbora. E também os retalhinhos para fazer as florzinhas de enfeite. Entendeu? Entendi. São várias coisas, né? Isso. Parece muita coisa, mas na verdade não é, porque são pequenos detalhes. É, pode fazer com retalhos, entendeu? E não só com feltro, também com um pedacinho de tecido que tem em casa. Tem sim, é, porque na verdade a gente às vezes faz alguma coisa, sobra e a gente aproveita. É, aproveita para fazer. Então vamos lá. A gente pega um papelão, qualquer que a gente tiver em casa, né? Se vocês não tiverem molde, você pode estar usando uma tampinha de creme. Aí vocês pegam, marcam. É muito simples. Um círculo. Isso, um círculo. Esse círculo aqui tem 10 cm. Aí vocês cortam, já trouxe o cortadinho, né? Para adiantar. E esse daqui é o interno, que é de 9. Para vocês terem o de 9 cm, é só vocês cortarem dentro, assim, ó. Vou mostrar como é que eu faço. Que vocês já vão ter 9 cm. Tira um centímetrozinho ali? Isso. Aí já fica. Pronto. Não cortou por fora, cortou por dentro. Isso. Um pouquinho mais para dentro e ficou menor. Aí ficou com 9. Aí o que acontece? Aqui eu já trouxe praticamente em montadinho. Você vai pegar o feltro, né? E vai colar nessa base que a gente fez aqui, que é a do papelão. Cola ela junto com o elástico. Já trouxe. O papelão é para deixar ele bem rígido, né? Isso, porque ele vai ficar no meio. Aí eu já trouxe coladinho. Aí eu vou colar a outra parte aqui. Essa cola que você está usando é qual? É cola de silicone. Ah, tá. Aí a gente vai botar aqui. Passar bastante cola ou só um pouquinho? Isso. Aqui a gente tanto pode estar colando o elástico aqui, ou pode estar abrindo aqui, ó. Aham. E colando ele por aqui, por dentro. Inserindo dentro do papelão. É. Vou colocar ele aqui por dentro. Como é que você entrou nessa aventura desses trabalhos manuais? Ah, foi muito tempo. Assim, eu tinha uns 14 anos. Eu vi a minha mãe fazendo as encomendinhas dela. Aí eu vim para esse mundo também. Tem mais ou menos umas... A sua mãe fazia? É, fazia, mas diferente. Ela não fazia feltro. Ela mexia muito com o biscoito. Aí eu vim para o mundo do feltro. A gente vai colocando colas, assim, nas bordinhas. Para poder fechar com o outro tecido. Isso. E agora por dentro. Pode passar aleatoriamente, né? Isso. Preenchendo todo o círculo do papel. Para ficar bem firme, bem coladinho. Aí a gente cola aqui a outra parte do feltro. É uma ótima ideia para você presentear. Para você dar de brinde também. Também. Aniversário. É. A gente que faz aniversário aí, de repente, você está dando o exemplo das flores. Mas pode ser o tema da festa, né? Isso. Usar a criatividade, fazer o desenho. Agora, essa parte aqui, quem quiser o molde depois, manda um e-mail para mim que eu passo. Isso aqui eu também já trouxe cortadinho, que a gente vai estar colando aqui. Na parte de baixo. É como se fosse a base do jardim. Isso. A grama do jardim, né? É. Isso está bem colorido, bem florido. Sarinha, minha filha ia ficar encantada. É. Aí o que a gente faz? A gente coloca, cola ele aqui, ó. No meio, que ele vai ficar de frente. A gente cola. Na parte inferior? É, na parte... Bem no meio. É. Agora a gente vai pegar as pétalas, que são cinco. Aí a gente vai montar assim. Antes de colar. Esse desenho foi você que criou? Foi, foi. Ficou muito bonito. Obrigada. Primeiro a gente vai montando para depois a gente passar a cola. Para não ter erro. Perigoso você começar, né? Isso. Não lugar e aí não completar, não fazer o desenho. Aí a gente já viu mais ou menos como que está. É, agora a gente só passa a colinha para colar. Não precisa passar cola na pétala toda, não. Só na pontinha. Isso. Interna, né? É. É bom que dá movimento, né? Fica... É. Mais delicada. Essas flores você que fez, você desenhou? Isso, eu desenhei. Já trouxe elas prontinhas. Essas aqui, né? É. A gente olhando assim, a gente pensa assim, Ai, será que já vende pronta? É, tem umas... Mas existem os cortadores também, que eles conseguem cortar o feltro? Consegue, só que é um pouquinho mais caro, né? Uhum. Aí isso aqui, para quem está começando, a gente pode também estar fazendo assim na tesoura, que sai até mais barato. É só desenhar, né? É. Por trás e usar a frente dele. Aí colamos as pétalas. E agora a gente já vai estar colando o miolinho da flor. Tem rosa, laranja, verde. Um tom de amarelo, né? É. Bem colorido. E você fez também um outro exemplo aqui, né? Interessante, da Joaninha. E já usou cola com brilho, com glitter. É, essa daí é a tinta relevo, na verdade. É, essa daí é a tinta relevo. É, essa daí é a tinta relevo. Aí, a gente vai... Tem uma parte assim, sempre, as pessoas esquecem, igual eu esqueci também. Eu esqueci de falar dessa fitinha de citim. Aqui tem 30 centímetros e aqui tem 15. A gente vai pegar e vai fazer um nozinho, igual eu fiz aqui, ó. Nessa aqui já trouxe pronta. E a gente vai estar inserida aqui, no meio. Enquanto eu não coloco. Fez um nozinho, né? Isso, pra prender. Pra prender todas juntas. É muito fácil. Essa técnica que eu fiz colando, porque até uma criança pode fazer também, entendeu? Não precisa utilizar agulha, linha. Essa peça, pra eu que quero trabalhar com artesanato, eu posso vender a quanto? Essa daí você pode vender a 12 reais. Essa daqui, que é a mais simplesinha, é a 9. É por causa dos enfeites, entendeu? Mas vai mais detalhes, mais material também. Aí aqui a gente vai estar colando a nossa florzinha aqui. Então, nessa época de crise é ótimo, né? É. Aí sugestão pra você não ficar parada em casa não, né? Pode se movimentar e além de tudo você... É tão terapêutica, é tão... É, que você vai... Vai fazendo, vai fazendo, desvagar. Com capricho, com carinho, depositando o amor. Ganhar presente artesanal é essa principal diferença, né? Que a gente sabe que a pessoa fez com carinho. Isso. Com amor, dedicou tempo. É muito precioso. Vai colando as florzinhas. Aí pra não ficar... Aí aqui você tem que esperar mais um tempinho pra poder ir colando, né? Como a gente não tem tempo, o que a gente vai fazer? Pra acabar... A gente vai estar finalizando com a cianinha. A gente vai colar atrás. Vai passar um pouquinho de cola. Aqui nas beiradinhas. É um acabamento delicado, né? Isso. E ele aparece na frente. Ele fica atrás, mas também dá pra ver ele... É, na frente. As pontinhas dele. As pontinhas na frente. Que não vai dar pra reparar esses cortezinhos que ficam saindo. Faz o acabamento mesmo. É. Aí a gente vai colando bem na pontinha. Está acabando. É rapidinho, tá vendo? É, esse é rapidinho. Rapidinho você faz. Eu acho ótimo esse elástico, porque a gente coloca a caneta... Eu tenho o hábito de usar muito o caderno, livro, gosto de ler bastante. E você tendo esse elástico, você pode... Ele não é fixo. Você pode trocar ele pra outro livro, pra outro caderno. Eu uso várias vezes. E segura a caneta dentro do caderno. Muito bom. E como eu não trouxe mais enfeitinhos pra colocar, a gente também pode estar colocando caça de meia pérola aqui, ó. É, porque também não tem problema ficar diferente, né? Esse que eu acho que é o maior charme do trabalho de artesão, né? Porque você faz ele... Nenhum é igual. É um produto diferenciado, né? É único pra cada um. E aqui tem um material lindo que ela trouxe também, pra mostrar pra gente do artesanato que ela faz. Isso. O chaveiro, o coração ali, né? Os chaveirinhos, tem as guirlandas. Tem essa flor aqui. Essas flores pra botar no porta-canetas de escritório, entendeu? As guirlandas podem ser usadas na porta do hospital, né? É, no hospital isso aqui foi pra bebê. O bebê vai nascer, aham. Outro ali pra quem é psicólogo. Então pronto, ficou uma dica. Tá lindo. Eu vou lá na sala rapidinho. E eu te agradeço por nos abençoar com essa ideia. É um presente pra gente, viu? Tá bom, obrigada. Te abençoe. Bom, espero que você tenha acompanhado, não tenha perdido nada. Se perdeu, entra lá no nosso site, acompanha. Também você pode depois rever o nosso programa no canal do YouTube, pra não ficar de fora. Eu achei ótima essa ideia, né? E muitas vezes na igreja, por exemplo, a gente precisa de um bazar, junta as irmãs ali e fala, troca experiências, testemunhos. Uma fortalece a outra, inspira a outra e ao mesmo tempo faz um trabalho tão lindo, tão delicado. Vamos continuar, então, conversando. Eu queria só, a gente já vai acabar esse bloco, eu queria só, a minha curiosidade, acho que também o pessoal de casa deve estar cheio de curiosidade. Como foi que você decidiu adotar? Eu, quando já casei, na intenção da maternidade. Já casei já madura, lá pelos 30 anos. E foi assim, eu, foi natural porque eu já conhecia famílias que eram formadas pela adoção. O meu esposo, a princípio, ele dizia assim, bem duro, se eu não posso ter filhos, também não vou cuidar do filho dos outros. Então, foi uma, assim, bem, um processo de amadurecimento pra compreender que não era o filho do outro, e sim que ia se tornar filho dele, né? Então, sempre já tive isso em mente. O meu esposo, que adotou junto comigo, foi formar a nossa família, foi esse processo de amadurecimento até ele, ele mesmo, não, então vamos, vamos entrar nesse processo, vamos por esse caminho. Ele compreendeu a importância que foi, né? Você já tinha essa consciência e ele entendeu essa importância e viu que era gostoso pra gerar essa família. É vivência de vida, né? De conhecimento. Porque a própria sociedade, até bom que o programa fale, torne a falar novamente, porque tem aquela ideia de que uma família formada pela adoção é uma família subfamília. Na verdade, é uma família família. Como outra qualquer. A gente se lembrar, nesse espaço religioso que a gente está, que o próprio Jesus viveu nessa terra uma família por adoção, no caso, né? O próprio José e em termos legais, diante da sociedade, é pai, é mãe e é filhos, é uma família de fato. Só muda como chegou. Aí eu vou querer saber, como é que chegou? É isso aí que eu quero perguntar daqui a pouquinho. Sei que você ficou curioso e eu espero que o Espaço Feminino também te influencie e te inspire. Daqui a pouquinho a gente volta. Eu achei lindo como a gente encerrou o último bloco da Eliane falando que Jesus foi adotado por José. E eu acho tão inspirador isso, porque poucas pessoas param para pensar, né? E como é que Deus é precioso? Mostrando assim, olha, é um caminho, né? E ele teve que passar por vários preconceitos, né? Porque no caso a Maria, ela gerou Jesus, mas Deus revertiu ele, um chamado, com um propósito. E também tem a ver com a sua vida, né? Você se sentiu inspirada? Como é que foi toda essa jornada, né? Eu sempre sinalizo, né? Que é o desejo da maternidade, que a adoção não é um desejo de fazer caridade. Quem vai para a adoção com a intenção de fazer caridade, não vai obter o sucesso, vai ser frustrado. Porque é a questão da maternidade, da paternidade e da filiação. E é uma troca, né? E a gente acaba que... A gente, ah, vou fazer o bem a uma criança. Pelo contrário, quando você fala de escolher, quem escolheu quem? Geralmente, todas as famílias que a gente conhece falam, né? É um encontro, né? É um encontro, né? E, então, uma vez, como a nossa advogada falou, tem aquele processo, que é o processo de habilitação. E nesse processo, então, vamos procurar, né? Foi a primeira intenção, o que eu tenho que fazer na vara? Entrei com a documentação, tem todo um processo. E depois, no meu caso, né? Da minha história, eu fui antes da nova lei da adoção. Então, a minha habilitação foi por demais demorada, levou quase dois anos. E aí, emperra muitas vezes pela burocracia, né? Porque as varas têm muito poucos técnicos e os técnicos têm que ir não só na vara da família, com a questão dos processos de adoção, mas todos os outros processos que tem do idoso e tantas outras competências. Então, por vezes, a habilitação é demorada. E a minha foi. Mas, quando eu soube, né? Por uma busca ativa, que é um trabalho que existe, não só no Rio de Janeiro, no Brasil, dos grupos de apoio à adoção, que fazem uma busca justamente daqueles perfil que um casal, por imaturidade ou por próprio desejo de se sentir assim, ah, eu não me sinto chamado para adotar uma criança mais velha. Mas, às vezes, a pessoa nem parou para pensar nesse perfil. Ah, eu vou porque todo mundo escolhe. Então, a busca ativa é justamente procurar famílias que aceitem as crianças um pouquinho diferente do perfil padrão. Menina, branca, bebê. E a gente vê que as crianças que estão para adoção são um pouco mais velhas. A maioria no nosso Brasil, crianças negras, com muitos irmãos, com necessidades especiais. E aí, no meu caso... Qual era o teu perfil? O meu perfil inicial, eu sempre quis ter dois, eu sou dois, o Leonardo, ele não está presente porque ele precisa ter um amparo mais, porque ele é especial. Eu sempre quis ter dois e eu acho que por ser o processo... Eu falei assim, não, já que é um processo, assim, um pouco exigente, né, e necessário, eu falei assim, eu quero logo dois porque eu não quero ter um filho só. E eu sempre quis ter dois. E coloquei na idade de seis, sete anos e botei branco e pardo. Botei por quê? Porque todo mundo bota. Depois a gente foi amadurecendo, né, minha esposa também pensava, ai, e quando eu chegar na porta da escola, vai ter aquele, ele é branco, com uma cara de mexicano, vai chegar na escola, vai dizer, não é minha filha e tal, mas isso tudo foi uma questão de amadurecimento. E é justamente nos grupos de apoio à adoção, assistindo palestras, ouvindo depoimentos de outras famílias, que a gente vai amadurecendo e vê, não é por aí. Porque se for para o preconceito, vai ser porque é magro, porque é gordo, porque é comprido, porque usa óculos, e assim a gente amadureceu. E quando nós soubemos pela buscativa que havia duas crianças, né, a gente soube assim, recebeu um e-mail, duas crianças, um, dois anos, negros, com uma menina, com um bracinho curtinho. Eles são irmãos, né? Irmãos, biológicos, da mesma genitora. Aí eu liguei para mim, não tinha problema nenhum, liguei para o pai, tem algum problema, pai? Não, vamos lá conhecer. Ele é mais velho que ela? Um ano e meio, 2005, 2006, um ano e meio. Ela estava com dois e meio, ela estava com um aninho, mais os dois bebezinhos. Então, fui conhecer, a juíza autorizou ir, fomos conhecer, encantei, na mesma hora solicitei a guarda. Era na época de Natal, faltando uma semana para o Natal, e eu pedi não me dar a guarda que ele chegar na época do Natal, que é a época linda para a criança, né? Meu esposo não tinha visto. E aí, no caso, a juíza, a doutora Mônica, falou, ué, só vou conceder a guarda, mas ele precisa conhecer, né? E eu falei assim, ué, vai o pai e o filho e não vai conhecer, né? Então, foi só o tempo de ele conhecer, eu proceder a guarda. Como eles eram menores, não teve o momento de estágio de adaptação, porque eles eram bebês ainda, diferente da criança mais velha, que precisa ter essa adaptação, aceitação, a criança querer, né? Então, e foi rapidíssimo, porque fora do perfil, irmãos, negros, com deficiência. O Leonardo, a princípio, ele era, não tinha ainda visto que ele tinha patologia, que é um atraso cognitivo, déficit de atenção. E como é que foi essa apresentação? Ah, foi uma graça, a gente já chega... Porque, na verdade, ela tinha um ano. Um ano, uma bebezica. Ele também não entendia. E ela veio no colo, bebezinha. Ele, com dois e meio, ele já tinha um pouquinho maior. Ele, quando viu o pai, a primeira vez, o Hernani, ele mal sabia falar, balbissé, mas ele falou papai. E aí, todo mundo ficou assim, porque, primeiro, né, no abrigo, nunca tinha visto e já saiu chamando de papai. A mim, me chamavam de papai. Pra mim, chamaram de tia, assim, a Sabrina não falava mais, o Léo, na primeira semana era tia, 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 vem com a mamãe. A gente está vendo que você está falando com muita naturalidade, né, na frente da Sabrina. Como é que foi pra você compartilhar essa história de amor, né? Então, as pessoas perguntam que horas nós vamos contar pro nosso filho. Eu já vi muitas pessoas sofrerem justamente por isso, porque ela esconde, ela não diz, ela disfarça pra todo mundo. Ela quer fingir. Isso. Ainda hoje eu estava falando com você, né, Sabrina? A sua história é de verdade. Eu jamais pensei em não falar. Faz parte da história dela. Está entranhado nela. E aí a pessoa pergunta, quando é que eu vou falar? Quando é que eu vou sentar? Não tem momento de sentar. No próprio grupo de apoio, eu sempre ouvi que desde o início, tratar a adoção como uma coisa natural, que de fato é. Sempre, né, contava essa historinha que ela contava, eu contava no Bercim à noite. Mesmo se ela entender, desde um aninho, conforme ela foi crescendo, foram sendo levantadas as questões e conforme vai crescendo, vai se levantando novas questões. Mas desde que ela se entende, né, Sabrina? Sabrina, de gente, você se lembra? Desde que você é pequena, a gente fala. Sabrina sempre falou sobre adoção, sempre foi dar esses depoimentos como uma coisa natural que é. Só foi diferente como se iniciou a formação da família. Mas de resto, é uma família normal. Agora, a gente sabe que existem outras situações, né? Sim. Que você foi à vara, você foi, né, se cadastrou e tudo mais. Mas existem crianças que, por exemplo, onde eu, lá no norte, existem muitas crianças que existe esse hábito cultural da pessoa falar, olha, cuida pra mim. Como é que fica essa questão? Na verdade, todo processo de adoção, ele tem que passar por um processo, né? A lei hoje regulamenta desta forma. Existem crianças abandonadas. Então, lá no início do nosso programa, eu falei do poder familiar, né? Então, essa criança é uma criança que ela não tem um poder familiar originário. Ela vai ser colocada, vai-se na lista dos candidatos à adoção, vai ser colocada no seio de uma família, que encurta-se esse tempo de adaptação, muitas vezes não é necessário, né? E vai-se dar o poder familiar a essa nova família. Agora, até complementando o que a Eliane estava aqui expondo, né? O processo de adoção, ele é um processo complexo. Ele é um processo que ele não depende de uma adaptação só da criança. Ele depende de uma adaptação da família também, né? Independente se beber ou se uma criança já com um pouco mais de idade. Então, é importante que se tenha todo esse acompanhamento psicológico, que se faça realmente, né? Essa participação. E tem também os casos em que os bebês, eles vieram originariamente de obrigos e tem esse tipo de adoção, faz-se esse procedimento, quebra-se o vínculo do poder familiar originário e se coloca-se num seio de uma nova família, tá? Agora, a adoção dita como adoção à brasileira, né? Então, a pessoa tem o neném, entregue a outra registra. É uma adoção ilegal. Não pode ser feito dessa forma. Tem que ter, pela lei brasileira, o acompanhamento legal, todo o procedimento. O correto é procurar a vara competente para processar e julgar o processo de adoção e fazer todo o trâmite legal, tá? Eu conheço muitas famílias que adotaram, não sei se dizer o histórico, se foi pequenininho, se foi já maior, mas eu conheço muitas famílias bem-sucedidas, que vivem bem, mas eu também já conheci uma situação de que a criança não soube e existiu um trauma muito grande nessa criança e na estrutura dessa família. Na verdade, assim, a vivência da Eliane é que é fantástica, né? Hoje, que é um exemplo extraordinário, tem que se destacar, né? Porque é um exemplo extraordinário. E quando a lei, né, ela diz que tem que se ter um processo, que tem que se ter um acompanhamento psicológico, que se tem que ter um estudo social, que tem que se identificar o perfil de quem está adotando, o perfil da criança e que tem que ser submetido a um processo, é justamente para proteger esse menor, para se buscar esse grau de maturidade que a Eliane tem hoje, para se desmistificar o processo. Não adianta os pais adotivos criarem uma situação de conto de fadas, né? Tem que ser tratada com... E ver na verdade, como é que vai adocar para a verdade, como é que vai querer... E até você está falando questão de ser ilegal, de ser um crime, a questão como é que eu vou comprar essas... Hoje mesmo, no noticiário, um pai vendendo a criança. É um absurdo. É um crime, quem vende e mais ainda está falando que a lei é pior para quem compra. E é um crime real, né? Porque como é que vai falar, como vai ter coragem de olhar e falar assim, eu comprei o meu filho. Sim. Que valores vai dar a ESS, né? E às vezes a pessoa nem compra por carinho. Você cuida do meu filho? Eu vou cuidar sim. Sem nenhum respaldo legal, sem garantia de um nome, de um amparo de médico. Tem que respeitar o indivíduo da criança, que ela precisa ter um nome registrado, né? E os seus direitos garantidos. A pior situação para uma criança que não passa por todo esse procedimento, por essa garantia estatal, por esse estudo psicológico, por esse estudo social, é que ela pode vir a ser rejeitada futuramente. E se é o pior cenário para uma criança que já vem de um processo de adoção, principalmente se ela veio maiorzinha. Você imagina o trauma, a mazela que se cria na vida de uma criança, a mácula que se cria, por exemplo, de uma criança de seis anos que foi adotada e depois foi devolvida. Olha que situação, que rejeição. Então, é importante, a lei tem que ser cumprida, principalmente, o que a Eliane aqui, a gente conversou um pouquinho antes do programa, os grupos de apoio, essa importância, tem que ser frisado e aqui como um instrumento de vinculação, de massa e de informação, tem que se ratificar. Em todo o Brasil tem um grupo de apoio à adoção. Para antes, durante o processo da habilitação, em alguns estados é obrigatório, se não me engano, quase todos os processos nos estados, o grupo, como depois é importante ter esse cuidado, porque chegou a criança, agora a Felice para sempre não, como a Sabrina, aí é o momento da adaptação. E também tem que existir esse papel de mãe, de verdade, né? É tratar como um filho, tem que disciplinar, tem que educar, não pode fazer diferenciação. Não, igualmente. Senão aí também acaba gerando tudo isso. E lembrando que o pai e a mãe adotivos, se eles não cuidarem do adotado como filho, se negligenciarem, se maltratarem, eles estão sujeitos a sanções legais, inclusive de perder esse poder familiar. E aí, olha a mácula, né? Você tem essa criança que já veio de um histórico de rejeição, ela é adotada, né? Às vezes, até de uma forma irregular. Constata-se que essa família não é uma boa família, porque se negligenciou a fase anterior do estudo psicológico e social. E aí, cria-se a mácula de retirá-la novamente. Esse estudo todo, esse acompanhamento todo, é por isso que existe a demora para encaixar no perfil, para encontrar os pais corretos e o filho adequado? Dois coisas importantes. Primeiro, o processo da habilitação com poucos técnicos na própria vara para atender a demanda de casais. A estrutura, né? A vara da onde eu resido, eu vejo nas reuniões mensais, 200 casais, 100 casais. Então, não tem a demanda de técnicos. Segundo, o perfil que tem toda a liberdade de escolher a criança como ele sonhou, só que não se adequa às crianças reais. Que estão à disposição. Então, aqui no Rio de Janeiro, a gente está com uma coisa muito boa, que é a visita aos abrigos, a gente conhecer a criança real. Porque, às vezes, a gente coloca assim, ah, eu gostaria de ter uma criança de 4 anos. Se eu vou lá no abrigo, vejo aquela de 7, me encanta, eu vejo, poxa, eu posso... Naquele momento, há um encontro, né? Eu posso ter essa criança, eu posso vê-la como meu filho, mas você só vai despertar esse sentimento se você ver. Então, o interessante é que vá ao abrigo com todo o respaldo legal, não como um mercado que eu vou escolher, mas para você conhecer a realidade. Porque, não por maldade, mas abrir o coração, porque, às vezes, o próprio casal, vai sem nem ter pensado, como eu, meu, a perfil... Às vezes, existe esse sentimento, eu quero ser mãe, eu quero passar por todas as fases. E você vê que a criança... Mas mãe é muito mais do que fase. É amor, né? Isso, o amor de ouvir, aquela coisa, quantos depoimentos de casais, depois você tem uma sugestão de programa, trazer famílias que adotaram já com mais idade, para você ver aquela coisa gostosa, que ele já chegar e aquele filho já te chamar de mãe, já compreender melhor o processo. Aqui é uma história que de bebezinha foi construída, né? E existe nele também, né? Acaba essa participação muito ativa. Sim, até o próprio juiz chama para perguntar se, de fato, depois daquele período de estágio você quer. Então, é assim, cada momento, mas é uma questão de amadurecimento de conhecimento. Agora, o grupo de apoio não é obrigatório. A pessoa decide participar... No Rio de Janeiro, nas varas aqui do Rio de Janeiro, tem o mínimo de cinco reuniões nos grupos de apoio. Então, é obrigatório. Obrigatório. Eu, inclusive, estou iniciando um trabalho voluntário, porque são todos voluntários, aí os grupos de apoio à adoção são voluntários, que coordenam esses grupos. Está iniciando agora até em Jacarepaguá, um novo grupo que hoje eu estou coordenando, que é o Santuário da Adoção. E tem cascadura na Gonzaga, tem na Barra. E, assim, como o programa abrange o Brasil, a maioria dos estados tem um grupo de apoio à adoção, que a pessoa não precisa estar se habilitando e processando, mas pode ir para tirar as dúvidas presencialmente. Ou depois que já adotou também, para continuar nesse processo, envolvendo, fazendo esse ciclo. Continua, que chama até o pós-adoção. E, em uma linha, assim, o que é mais difícil a adotar? Que a gente vê que existem os irmãos, três, dois, existem os bebês, existem as crianças mais velhas. O mais difícil é a cor, negros, porque a pessoa não, ainda tem o preconceito de... Querer parecer com a criança, né? Se parecer, então, se a gente já vai adotar, a gente já sabe que não é biológico. Então, o que dificulta mais? Irmãos, negros e mais de sete anos. Agora, o gostoso dessa questão da adoção, quando a gente abre o coração, como você fez, né? É entender que nós somos todos chamados para amar. E amar, ele não tem cor, ele não tem idade, ele não tem tempo, em todo o tempo, de qualquer... O importante é você querer o bem do outro, como você quer a você mesmo. Acho que você respeitar o indivíduo, entender que você pode ser, porque não, um instrumento de Deus, né? Na vida de uma pessoa que vai gerar em ti algo extraordinário, né? E compreender que essa capacidade que o ser humano tem de se adaptar, de se renovar, de se encaixar, de fazer o outro feliz, ser muito bonito. Sim, eu estava só até falando negros, irmãos e com necessidades especiais. O negro, eu não consigo compreender a escolha, porque justamente a sua fala. Irmãos até, eu imagino, né? Mas hoje em dia até pode, né? Se são cinco, seis irmãos, três vão para uma família, três vão para outra, criando vínculos. Com necessidades especiais, a de cada um ver aonde é a sua capacidade, mas sabendo que o nosso coração se dilata. Porque se a gente gestasse, e pode a gestação inteira ser uma perfeição e na hora do parto ter uma paralisia cerebral. E aí, eu também não estou pronta. Então, é uma questão de abrir o coração para receber e dar esse amor, né? Então, isso é muito importante. Qual é esse perfil dessa mãe que leva à adoção? Não entendi. A mãe que decide, eu quero, eu decido colocar meu filho para a adoção. Ah, isso foi muito bom você ter colocado, né? Não vai ser recriminada, pelo contrário, a gente até aconselha. Se você não se sente, né, impelida, ah, não tem para maternidade, eu não posso, eu não quero. O ideal é procurar, então, a vara. O ideal, vai até a vara, olha, eu estou aqui gestando esse filho, inclusive, eu tenho uma pessoa que eu encaminhei até, eu não quero ter esse filho, eu também não quero... Por diferentes razões, né? É, e vai na vara, não vai ser recriminada, não é crime entregar seu filho na vara. Crime é jogar no lixo, jogar na rua, mas e a vara, a gente até... Se você não pode criar, então, aja com amor, com sabedoria, com procedimento adequado. Bom, o assunto é muito importante, muito interessante, mas nós vamos ter que sair ao intervalo. Já, já a gente volta. Nós voltamos agora para finalizar já o nosso programa e eu quero ouvir um pouquinho da Sabrina. Sabrina, como é que você vê essa história de amor? Ah, eu sinto que eu fui a escolhida para fazer uma pessoa ser mais feliz e também porque sozinho a gente não é nada. Com uma família a gente se sente melhor, mais confortável, com alguém ali cuidando da gente. Qual é o seu sentimento com a sua mamãe? Ah, o sentimento é muito melhor do que ficar no abrigo pensando se alguém vai chegar lá e vai te fazer uma vida melhor. Porque no abrigo a gente fica lá esperando alguém chegar. Mas com uma família diferente, a gente amado, a gente é cuidado, tratado bem, a gente ganha amor, carinho. Quem é a Eliane para a Sabrina? Eu, a minha mãe, é uma pessoa muito especial. Muito especial para mim, porque sem ela hoje eu não estaria aqui. Verdade. Eu estou admirando vocês assim tão parecidas, ó. Cabelinhos, tudo tão parecido. E sempre vai existir um vínculo, a gente vai criando. E assim é marido e mulher, assim é com o nosso filho, por exemplo, eu tive a Sara e o Samuel. E a gente olha assim, quem é essa criança? Sabe, mais porque eu tenha gerado, eu vou ter que estabelecer um relacionamento com essa criança. Isso é lindo. Eu tenho, eu vou compartilhar agora aqui com vocês, mas eu tenho o sonho de adotar uma criança. Eu tenho esperado assim o tempo de Deus. Eu fico muito feliz e com o privilégio de estar aqui sendo esse canal, né? Estarmos sendo esse canal para estimular você também. Então, eu quero agradecer a presença de todas vocês. Muito obrigada. Cíntia, pelas palavras nessa questão toda jurídica. Eu que agradeço. A Eliane com esse testemunho, a Sabrina, essa história linda de amor. E nós vamos, é, também quero agradecer o nosso artesanato, compartilhar. Ah, obrigada. E nos estimular, fazer coisas lindas, delicadas, com criatividade. Muito obrigada, Daniela. Obrigada a você. E vamos, então, finalizar esse momento especial com música. E eu quero te convidar a sempre a sintonizar aí na sua casa Boas Novas e compartilhar também da Boas Novas e fazer parte da Boas Novas. Entra no nosso site e saiba como semear. Vamos agora com boa música com a Grazi, Maia. Deus abençoe. Foi um prazer estar aqui com você. Obrigada. Deus abençoe. Tchau, tchau. Pra sempre, pra sempre, eu te bendirei. Pra sempre, pra sempre, pra sempre, eu te bendirei. Pra sempre. Oh, 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 oh Vista a armadura, a espada do Espírito, sua arma é adoração, e a vitória é nossa. Grite pra Jesus, pra sempre, pra sempre, eu te vendirei, pra sempre, pra sempre, eu te vendirei, pra sempre.